Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramaletes Do amor anotado em bilhetes daquelas tardes No muro do Sacregué, de um informe olhar de rapina Nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Sim, sim, sim Sem querer fui me lembrar De uma rua e seus ramaletes Do amor anotado em bilhetes daquelas tardes Quanta saudade em bilhetes daquelas tardes Seu férgio é mesmo bruto, irracível, iracudo É muito como ele anda balde sem o Estado De uniforme e de união de rapina Não, sim serão ligados a uma universidade nos Brasília e talvez abolida a escravidão teremos vocês de ser todos nós que a gente quer ouvir será que algum dia eles vêm aí cantar as canções que a gente quer ouvir cantar as canções cantar as canções cantar as canções e até a próxima vamos lá